Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir isso, vocês não tenham dúvidas. E vocês, gente, que querem acompanhar o nosso canal no Instagram é arroba gurzinha linda 58. Então, bora que as nossas resenhas tem muitas delongas. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem pessoas que não gostam, que tem canais no YouTube e não gostam de receber críticas, né? Porque tem muitas críticas, gente, que são extremamente boas, legais. Eu vou dar só um exemplo. Quando eu fiz a cirurgia, eu tive que colocar a cama centralizada aqui. Por quê? Porque era melhor de eu levantar, entendeu? Era melhor. E aí eu não voltei mais pro lugar, né? Aí as meninas diziam assim, gordinha, bota essa cama, as meninas lá no Instagram, bota essa cama, coloca essa cama próximo da cabeceira, tá feio, não tá bonito. Tá ficando uma coisa, uma coisa sem sentido. Você grava na cama e a cabeceira lá do outro lado. Meu, teu quarto não tá legal. E eu falei, então tá bom, eu vou voltar pra lá. Então, gente, eu voltei pra cá hoje. Se fosse com outra pessoa, nossa, ia dizer que queria mandar na vida. Eu não, gente. Por quê? Porque a opinião de vocês é muito importante pra mim. Antigamente, eu não ligava pra travesseiro e mamufada assim, não, gente. Mas depois que as meninas começaram a me dar umas dicas, então, coloquei e melhorou muito, entendeu? Tem muitas críticas que é construtiva pra gente. Aí depois eu olhando aqui, gente, no vídeo, eu disse, nossa, como as meninas têm razão. Olha a diferença. Mas, infelizmente, essas youtubers de meia tigela, de meia pataca, elas só querem ouvir... Ah, você é linda, você é maravilhosa. Se uma pessoa disser, olha, coloca ali, elas já ficam com raiva e diz que a casa é... Né? É complicado, gente, pois eu sou muito agradecida pelas dicas de vocês. Olha, gente, como melhorou. E muito. Então, bora as nossas resenhas e muitas delongas, né? Acho que eu já falei demais. Gente, tem uma moça que eu não acompanhava ela no YouTube e nem no Instagram. Mas eu tenho certeza que muitas de vocês conhecem, né? E uma das nossas queridas me mandou o direct dela. E eu fui ver, né? E essa moça, gente, ela perdeu o canal. O nome dela é Morgana Santana, tá? E o Instagram dela é Morgana Oficial. E ela tinha... Pelo que eu entendi, todas as contas dela eram no e-mail, conta de banco, conta do Facebook. Gente, eu só tirei esse cabelo aqui. Pronto, tirei, desculpa. Todas as contas dela, gente, era nesse e-mail, nesse dito cujo, né? E o que que aconteceu? Pelo que eu entendi, o canal dela foi hackeado. E ela perdeu o canal. Por quê? Porque a pessoa que hackeou o canal, ela excluiu. Mas a gente sabe que depois que o canal é excluído, ele... Você ainda pode, né? Dependendo do jeito que você faça, você ainda pode reativá-lo. E o que que aconteceu com ela? Ela não conseguiu, gente, entrar no e-mail, não conseguiu fazer nada. Entrou em contato com o YouTube, né? Dizendo ela que com a gerente do YouTube, que eu não sei, nem sabia dessa história. E ela simplesmente perdeu tudo. E disse que vai levar tempo pra reaver a conta dela, né? O canal dela. E lembrando, gente, que tinha mais de 4 milhões, né? E umas visualizações boas, né? Como eu falei, eu não conheço. Mas eu fui pesquisar. Tem até um canal aqui no YouTube que diz até quanto que ela ganha. E esse canal diz o tanto de visualizações que ela tem. E eram muitas. Entendeu? Porque o canal dela, gente, se você procurar, você não vai achar mais. Você não acha. Entende? Aí você me pergunta, Margurde. Gente, uma coisa estranha que eu achei. Por que que ela tá tão calma, tão tranquila? Achei, gente, ela de boa, como se nada tivesse acontecido. A não ser que ela não viva de YouTube, né? Se ela não viver de YouTube, ela tá tranquila. Muito tranquila, gente. Muito tranquila. Que eu até imaginei que pudesse ser ela quem... Sei lá, gente. É estranho, né? Mas ela tá muito tranquila. Quem não conhece ela, gente, tem até um vídeo também aqui no YouTube. Ela dizendo umas coisas com a Anitta. Não sei se vocês viram. É complicado, gente. O nosso canal, gente, há uns dois anos atrás, quiseram hackear, né? Mas não conseguiram porque eu tenho a chave desse... Gente, desconsidere esse barulho que a vizinha arrastando cadeira. Num andar de cima. Quiseram hackear, mas não conseguiram, né? Até entraram, quiseram entrar, mas tem a chave de segurança. E não conseguiram. Não conseguiram. E depois disso, gente, eu tive que mudar todos os e-mails, né? Mudei, eu não tenho mais os e-mails que eu tinha antes por causa disso. E aqui na plataforma a gente sabe que tem pessoas que gostam da gente, mas também tem pessoas que odeiam. Tem pessoas que têm ranço, sabe? Por isso que a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Esses links, gente, de banco, vocês tenham cuidado quando vocês entram, que vocês... Por exemplo, a Gabi e a Lidiane Piccoli estavam dando um link. Não sei se vocês lembram. Que tinha cartão de crédito e blá, blá, blá. Eu não sei se era... Não, gente, desculpa. Não era a Lidiane, não. Era a dona panda da família Gente Louca de Ser e a Gabi. Que tinha cartão de crédito gratuito. Era que você não tinha restrição. E você clicava lá, né? Aí dava todos os seus dados. E ficava recebendo mil e um e-mail, né? Muita gente nessa época reclamou. Até mandou vários e-mails pra lá. Aí a pessoa tinha que bloquear pra não ficar recebendo. E muitas vezes, gente, a pessoa pega o teu e-mail, te manda alguma coisa e você clica. E isso é fatal. Ela tem acesso a todas as tuas contas, tá? Não só você que é YouTube, mas você também que tem... Porque hoje, gente, pra tudo você tem um e-mail, né? Você tem que ter um e-mail. Você não pode mais viver sem não ter um e-mail. Então você tem que ter... Você tem que... Por exemplo, tua conta do banco tem que ser um e-mail. Tua conta do YouTube tem que ser outro e-mail. Entendeu? Justamente pra isso, gente. Pra não dar esse bucho todo. Principalmente quando é contas, é contas do YouTube. Você tem que ter cautela, né? Pois é isso, gente. Mais uma que perdeu o canal, né? Vamos esperar esse ano dos próximos capítulos. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.